Se eu viesse aqui nesse vídeo só pra falar que o Inbaby do Lunai é absurdamente forte e que ele causa muito dano, seria meio que chovendo molhado, já que todo mundo já percebeu isso. Mas eu vejo muita gente tacando pedra no personagem, falando que ele derrete os pontos de perícia do seu time e não é bem por aí, na verdade tá bem longe disso. Sim, ele é um personagem que consome mais pontos de perícia do que os outros DPS do jogo, e sim, isso vai ser um problemão. Se você jogar com ele de qualquer maneira, sem pensar no que tu tá fazendo, você vai ficar sem perícia pra dar dano com ele, e sem perícia pra bufar ele com os seus suportes. A questão é que isso é muito mais fácil de contornar do que você imagina, e tem muito mais a ver com os times, as builds e os personagens que você vai usar junto com ele, do que com o próprio Danhang em si. Então no vídeo de hoje, eu vou passar dicas valiosas pra você jogar com o seu Inbaby do Lunai, tendo um time perfeito pra ele dar muito dano, e nunca mais ter problemas com os seus pontos de perícia. Vamos lá então, em cada dica que eu for passando aqui pra vocês, eu vou procurar seguir uma linha de raciocínio em que cada dica complementa a anterior, então eu recomendo que vocês não pulem parte desse vídeo pra tudo fechar numa lógica final. Primeiramente, dois pilares fundamentais da gameplay do Danhang são as escamas sacrosanctas e a geração de pontos de perícia por parte do seu time. Mas de início, vamos focar aqui na questão das escamas, e logo logo eu abordo a questão dos times e personagens pra usar junto com ele. As escamas sacrosanctas são pontos gerados pelo Danhang, e que ficam localizados logo abaixo do ícone do personagem, e que são consumidas ao invés dos pontos de perícia, o que diminui o gasto de perícias que o Danhang tem. E existem duas formas de você gerar elas. A primeira, logo após mandar o ultimate do Danhang, você gera duas escamas, o que faz com que você consiga mandar um ataque básico nível 3 gastando apenas um ponto de perícia. Então o Danhang se baseia em quase nunca guardar sua ultimate pra um momento específico da batalha, como a ult de um healer ou então de um buffer. Com ele, você vai espamar ela sempre que possível, pra gerar as suas escamas e diminuir o seu consumo de perícia. E a segunda forma de gerar essas escamas é com a sua técnica, que tem um nome bem peculiar de Prisma Dracônico Emanar os Céus. Que apesar de ter um nome bem difícil, ela é bem simples de se entender. E faz com que o Danhang entre num estado, durante 20 segundos, em que seus ataques viram dashes, o que ajuda muito na hora de transitar pelo mapa, e quando você inicia uma batalha nesse estado, você já começa a luta com uma escama, sem precisar usar sua ultimate. E acredite, essa uma escama no começo da luta às vezes faz toda a diferença. E é algo que você consegue utilizar, mesmo nos conteúdos mais difíceis do jogo, como por exemplo no universo simulado, e também no salão esquecido. Só que nem sempre você vai ter essas escamas disponíveis, o que nos leva à próxima dica. Que é com relação aos times, personagens e builds. E se eu tivesse que resumir toda essa dica em uma única palavra, ela seria velocidade. E esse atributo impacta os times do Danhang de duas formas diferentes. A primeira delas é na ordem de ação dos seus personagens no início da batalha. Seus personagens com maior velocidade vão agir primeiro, e seu personagem mais lento vai agir por último. E você sempre vai querer que o seu Danhang seja o personagem mais lento do seu time, pros outros personagens agirem primeiro, pra bufar ele e gerarem pontos de perícia. E além disso, a velocidade aumenta o número de ações dos seus personagens ao longo dos turnos, fazendo com que você consiga gerar mais pontos de perícia pro seu In Baby Dolunay ao longo do tempo. Então a velocidade faz muita diferença nos times do Danhang. E como a gente coloca isso em prática? Colocando botas de velocidade em todos os personagens do time, com exceção do próprio Danhang. Pra que todos os personagens iniciem a batalha antes dele, pra aplicarem os seus buffs e gerarem pontos de perícia. E é interessante que pelo menos um personagem desse time, obviamente tirando o Danhang, use 4 peças do set Mensageira Atravessando Hackspace, que te dá velocidade no efeito de 2 peças, e aumenta a velocidade de todo o seu time por uma rodada, após você usar sua Ultimate no efeito de 4 peças. E personagens interessantes de você usar esse conjunto, seria a Asta, a Pela, e é claro a Ting-1. E caras, eu juro pra vocês, não teria como fazer um vídeo dedicado ao In Baby Dolunay sem dedicar uma parte desse vídeo pra Ting-1, porque essa personagem sozinha já resolve metade dos problemas que ele tem. A Ultimate dela ajuda na recarga de energia do Danhang, então com ela no time, você consegue spamar sua ult com muito mais facilidade, pra gerar suas escamas e diminuir os seus gastos de perícia. Fora que se você tiver uma boa velocidade na sua Ting-1, você consegue ter vários turnos dela ao longo de várias rodadas, pra encher sua Ultimate ainda mais rápido, e usar seus ataques básicos pra ir gerando pontos de perícia. Então se você tiver outra Buffer na sua conta, como por exemplo a Bronya, e outro DPS, como a Sealy, o Jing-1, ou então o Blade, use a Bronya com eles, e em um time separado, no time do seu In Baby Dolunay, use a Ting-1. Acredite, esses dois personagens tem uma sinergia incrível. Um complementa o outro. E abordando agora uma parte que facilita muito na hora de buildar o seu Danhang Dragão, é que ele tem uma ótima opção de Cone de Luz, que a gente consegue totalmente de graça, que é o Cone de Luz na Queda de um Aeon, que você consegue na loja da Ertha, tanto o Cone, quanto os materiais pra refinar ele também. E esse Cone tem uma passiva excelente, que aumenta o seu ataque quando você ataca um inimigo, estacando até o máximo de 4 vezes, e durando até o fim da batalha. No Refinamento 5, ela aumenta o seu ataque em 64%, e caso você quebre a fraqueza de um inimigo, você ainda ganha um aumento de 24% do dano, por 2 rodadas. Ou seja, no Refinamento 5, esse Cone fica um absurdo. E pincelando aqui brevemente as Relíquias, a melhor opção seria 4 peças do Andarilho do Deserto da Bandidagem, com chance crítica na capa e ataque nas botas, procurando sempre o máximo de taxa crítica e dano crítico e ataque que você conseguir. E na Relíquia de 2 peças, eu recomendo Arena Rutilante, que tem uma ótima passiva de taxa crítica e aumento de dano no seu ataque básico, com bônus de dano imaginário na esfera e ataque nas cordas. Conclusão, o Mbembe do Lunai é um bom DPS? Bom, eu acho que essa pergunta dispensa um pouquinho os comentários. Como um personagem causador de dano, ele cumpre muito bem o seu papel de causar dano. Tudo o que você precisa para fazer ele funcionar, é um bom time buildado, da maneira correta, para suprir as necessidades que ele possui. E se tiver ficado alguma dúvida, ou se você quiser participar dos sorteios que eu tenho feito todo mês, e ficar por dentro dos eventos e novidades do Star Rail, não esquece de seguir o canal lá na Twitch, e de colar lá no nosso servidor do Discord, ambos os links vão estar aí na descrição. Eu espero ter ajudado vocês. Forte abraço, e até o próximo vídeo.